O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Foi apreendido na madrugada desta quarta-feira, 27 de setembro, às margens da BR-116 em Guaíba, uma carga de bebidas. A ação realizada pela equipe da Fiscalização da Divisão de Repressão ao Contrabando e o Descaminho da Receita Federal da 10ª Regional Fiscal, apreendeu 50 caixas de uísque, que estavam sendo transportados em dois veículos, uma Chevrolet Montana com placas de Uruçanga Santa Catarina e um Renault Logan com placas de Belo Horizonte. A carga estava sendo transportada da fronteira do Brasil com o Uruguai em direção à Santa Catarina. Os condutores e passageiros envolvidos na ação foram identificados e posteriormente liberados. O valor da apreensão foi estimado em mais de R$ 60 mil. Em outra operação na BR-116 em Jaguarão, também foram apreendidas bebidas da mesma espécie, no interior de um veículo Volkswagen Saveiro. O valor da apreensão foi estimado em R$ 50 mil. Música